Maria Bela, cabelinha estética. Helena, peraí, eu não tô acreditando. Peraí, você vai dar esse preço mesmo? Vamos dar de presente pra quem está em casa agora. Esse preço mesmo? Quer dizer, você vai ficar gordinha só se você quiser. Qualquer oportunidade... Quantos centímetros de gordura perde? Olha, com o manto você perde de 1 a 4 centímetros na primeira sessão. Adeus, gordurinha localizada. Adeus, celulite. Você vai ficar com aquele corpo que você sonhou. Agora, olha o preço. Antigamente custava quanto, Helena? Olha, antigamente custava R$ 90,00. E foi para R$ 17,99. R$ 17,99. Você tá entendendo? É o momento certo pra você ficar com o corpo escultural. Olha, o telefone, o endereço tá aqui, só se você já ligava agora. Agora, depois, eu quero falar lá do Dia da Noiva, né? Que tem uma promoção muito boa. Imperdível também. Imperdível. Você, olha, não saia daí.